Bom dia, galera. Gostaria de dar um recado para o professor Elstack Presley. Cara, eu admiro muito você. Eu tiro meu chapéu para você. Você é um cara que tem um canal, assim, demasiadamente grande. Mas é um cara, assim, que contesta todo o sistema religioso com uma educação fora do comum, cara. E agora, a mão que se torna e o nosso cara, o fogo pode vir. Meu amigo, eu digo eclipse, eu coloco minhas mãos sobre o meu almoço. Eu vivo como a flora, eu trecho cada vez, e o meu caminho, e o meu mais, e o meu mais. Eu fiz o meu caminho, e o meu mais. Regresos, eu nunca me senti, mas me senti de novo. Eu me senti de novo, eu me senti de novo. Eu fiz, o que eu tinha de fazer. Só a flor, como eu sempre achava. Bom dia, hoje são 4 de junho de 2023, domingo, Brasília, Distrito Federal Brasil. Vou trazer para esse vídeo mais um comentário que recebi em meu vídeo de anteontem, com o título O Único Ateu na Família. Vou aqui trazer para o quadro a manifestação, o comentário, feito pelo Edson Martins, que mora em Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo. Antes aqui, quero, como sempre venho fazendo, vou aqui citar os nomes das pessoas que comentaram neste vídeo. Nesse vídeo, melhor dizendo, O Único Ateu na Família. Então, 22 pessoas comentaram naquele vídeo. Eilas, um abraço a todos aí. Um abraço para Aquele cara Muito obrigado aí a vocês. Gente, antes de ir para o quadro aqui, para analisar o comentário do Edson Martins, vou, no quadro, fazer mais uma citação sobre este maravilhoso livro aqui. É uma pena não viver. Uma biografia de Rubem Alves. Então, vou trazer para o quadro mais uma citação aqui, de Rubem Alves, não é? Certinho, gente? Então, vamos lá. Vamos ao quadro. Muito bem, gente. Vamos lá para a esquerda, lá acima, onde está escrito Edson Martins. Vamos lá. Então, Edson Martins, naquele vídeo, O Único Ateu na Família, escreveu o que está aí, ó. Ele escreve assim, entre aspas, O cristianismo é a prova de que a maioria nem sempre está com a razão. Jesus algum morreu por causa de pecados dos outros. Eles, os cristãos, são maioria somente na ignorância. Muito bem, gente. Eis aí o pequeno comentário do Edson Martins. O que o Edson Martins afirma aí é a pura verdade. Não há como negar isso aí. Entendeu? Então, vamos lá. Aí abaixo, são três pontos aí do comentário dele. O primeiro ponto aí, à esquerda, sempre à esquerda aí. Abaixo do texto dele. O primeiro ponto, ele diz, o cristianismo não está com a razão. O segundo ponto, Jesus algum morreu por causa de pecados dos outros. E o terceiro ponto aí, ele diz que os cristãos são maioria na ignorância. Essa ignorância aí, no sentido de falta de conhecimento. Entendeu, gente? Não é no sentido agressivo, que os cristãos são agressivos, são violentos. Não, não. No sentido de falta de conhecimento, ignorância. Ignoram. Os cristãos são maioria na ignorância. Diz aí o Edson Martins. O Edson tem toda a razão, gente. É impossível contestar o que ele afirma aí. E aí, veja abaixo aí, que eu fiz, só para você ter uma ideia. Continua aí na esquerda. Veja aí, o cristianismo no mundo, na Terra. Veja que essa, que uma religião, qualquer religião, não apenas só o cristianismo. Qualquer religião varia de acordo com os países. E aí está no exemplo desse quadro abaixo aí, à esquerda. O cristianismo no mundo. Onde é que o cristianismo é maioria? Será que o cristianismo é maioria na Terra? De forma alguma. De forma alguma. Varia, repito, de acordo com os lugares. Então, veja aí. O cristianismo no mundo, à esquerda, abaixo aí. E aí eu coloquei como exemplos, apenas quatro países. Por causa do espaço no quadro. Então, temos aí quatro países. O Brasil, a Índia, o Japão e a China. Será que o cristianismo é maioria nos quatro países aí? Será? Não. Não. Depende. Veja aí. No Brasil, sim. No Brasil, o cristianismo é maioria. A quase totalidade dos brasileiros é cristã. Então, no Brasil, o cristianismo, sim, é maioria. E na Índia? Será que o cristianismo é maioria na Índia? Não. É minoria. É minoria na Índia. Na Índia, a maioria é a religião, hinduísmo, outra religião, totalmente diferente do cristianismo. Viu aí como varia? Na Índia, o hinduísmo é a maioria. E o cristianismo é a minoria. No Brasil, é diferente. O cristianismo é maioria. E o hinduísmo é minoria no Brasil. Viu aí, gente? Como tudo varia de acordo com os lugares? Vejamos Japão. Será que no Japão, o cristianismo é maioria? Claro que não. No Japão, o cristianismo é minoria e não maioria. No Japão. Entendeu? No Japão, a religião lá que é maioria, não é o cristianismo. É o budismo. Viu aí como varia de acordo com o lugar? Então, no Brasil, sim, o cristianismo é maioria. E o budismo é minoria e o budismo é minoria no Brasil. Já no Japão, é o contrário. O cristianismo é minoria no Japão. Já o budismo é maioria. Viu aí como os termos maioria e minoria variam de acordo com os lugares? Veja aí a China. Outro exemplo. Será que na China o cristianismo é maioria? Claro que não. Na China, o cristianismo é minoria e não maioria. Na China, as religiões mais destacadas lá é a religião, o taoísmo e o confucionismo, que nada tem a ver com o cristianismo. Entendeu, gente? Então, é fácil ver que o cristianismo no mundo, na terra, varia de acordo com os lugares. No Brasil é maioria, na Índia é minoria, no Japão é minoria, na China é minoria. Entendeu? Tudo é variável, de acordo com os lugares. Isso aí chama-se aula de sociologia e também de antropologia. Vamos lá, gente. Vejamos agora aí, no meio aí, o texto que está aí, no meio. Rubem Alves. Vamos lá, Rubem Alves. Certinho? Vamos lá, Rubem Alves. Bom, já sempre em meus vídeos eu falo sobre Rubem Alves, né? Sempre. E o Rubem Alves, gente, foi um brasileiro nascido em Boa Esperança, uma cidadezinha localizada no estado de Minas Gerais, perto de Belo Horizonte, onde mora a Ângela Oliveira, que é uma teia fervorosa. O Rubem Alves nasceu em 1933 e faleceu em 2014. Ele foi doutor em teologia, doutor em filosofia e doutor em psicanálise. Era um homem muito culto. Foi escritor também e conferencista. Ele foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB, durante muitos e muitos anos. E antes de morrer, muito antes, ele abandonou o cristianismo. Ele era um pastor fervoroso. Mas depois chegou à conclusão de que o cristianismo é uma insanidade total. Então veja, neste livro aí dele, É uma pena não viver, escrito por um jornalista. Nesse livro aí, sobre o Rubem Alves, na página 145, veja o quadro aí. Sobre o cristianismo, ele diz assim, entre aspas, A teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. E é mesmo, gente. O cristianismo, a doutrina do cristianismo, as doutrinas cristãs, são uma verdadeira loucura. São doutrinas irracionais criadas por pessoas que viveram há dois mil anos numa região atrasadíssima e pessoas que tinham uma visão errônea do mundo, de tudo. É por isso que a teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. Um cristão que vive atolado no cristianismo, ele fica até revoltado quando alguém diz isso. Mas é a pura verdade. E o nosso objetivo aqui é trazer o conhecimento. Então vamos lá. Diz aí o Rubem Alves, na página 145, A teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. E o Edson Martins, em seu comentário, ele traz um absurdo cristão. E é o que vamos analisar aqui com muita paciência e cuidado. Então veja, o Edson Martins diz lá, Jesus algum morreu por causa de pecados dos outros. Então vamos analisar isso aí. Isso aí, o sacrifício de Jesus, é mais um absurdo na doutrina cristã. Um absurdo cristão. O sacrifício de Jesus. E vamos explicar isso aí. Isso aí é uma aberração. O sacrifício de Jesus. Então vamos abaixo aí, continuando na coluna do meio. Diz, os cristãos dizem que Jesus foi sacrificado, veja bem. Que Jesus foi sacrificado para que seu pai, o pai dele, Deus, na teologia cristã, para que seu pai perdoasse os pecados do povo. Entendeu, gente? Por favor, não ria. Você está rindo aí? Está atrapalhando minha concentração aqui? Isso aqui é coisa séria. Então veja, os cristãos pregam isso em todo o Novo Testamento. Que Jesus foi sacrificado para que seu pai, Deus, perdoasse os pecados do povo. Ou seja, Jesus morreu para salvar a humanidade. Essa loucura cristã. Que é um absurdo. E vamos explicar isso aí. Como isso nasceu. Então veja, nesse absurdo aí, veja abaixo aí no quadro. Temos um inocente, segundo a visão cristã, Jesus era um inocente. Então temos um inocente pagando pelos pecadores. Uma loucura. E abaixo aí está escrito uma monstruosidade. Isso aí, um inocente pagando pelos pecadores. Isso aí é uma monstruosidade do mundo antigo. O mundo da Bíblia é uma monstruosidade que hoje é rejeitada. Isso causa ânsia de vômito. Dizer que um inocente morreu para pagar pelos pecados dos outros. Então, é uma monstruosidade do mundo antigo, da Bíblia, por exemplo, que é rejeitada hoje no mundo moderno. Hoje, de acordo com o nosso entendimento, muito melhor do que o pessoal da Bíblia. Hoje, veja abaixo aí no quadro. No meio ainda. Hoje, cada pessoa deve responder por seus atos. Ninguém deve sofrer punição alguma por causa dos erros dos outros. Então veja que hoje nosso entendimento é melhor. E não essa monstruosidade que está no cristianismo. Vejamos agora aí, veja lá o quadro à direita. O último lá, terceiro, quadro à direita. Vamos lá. Aí vem a pergunta. De onde os cristãos extraíram, tiraram essa ideia maluca? De onde? Essa ideia do sacrifício de Jesus. Onde os cristãos foram buscar essa maluquice? Onde? A resposta é fácil. No Velho Testamento. Que não é velho para os judeus. Então veja. É preciso que você entenda a Bíblia. Então vamos aqui. A Bíblia cristã, todo mundo sabe disso, não é? Que a Bíblia cristã, ela é dividida em dois grandes livros. Duas grandes partes. Quando você abre uma Bíblia cristã, a primeira coisa que você vê é o Velho Testamento. Antigo Testamento. Que não é velho, não é antigo para os judeus. Apenas para os cristãos. Então veja. Então, a primeira parte da Bíblia cristã é o Velho Testamento. O Antigo Testamento. Quando esses textos que estão no Velho Testamento foram escritos, gente, preste bem atenção. Quando esses textos que estão no Velho Testamento foram escritos, não havia um cristão na face da terra, nem em Sobral, minha terra natal. Não havia um cristão vivo. Não existia. Entendeu? Então, os textos que estão no Velho Testamento da Bíblia cristã, não são textos cristãos. Não havia um cristão na terra. Entendeu? Depois de mais de mil anos, dez séculos, é que surgiu o cristianismo. Então, os textos que estão no Velho Testamento da Bíblia cristã, não são textos cristãos. Então, essa maluquice em que um inocente morria para que o Deus hebreu, criado pelos hebreus, perdoasse os pecados do povo, essa ignorância já existia aí no Velho Testamento, antes do aparecimento dos cristãos. Entendeu? Então, no Velho Testamento, está aí essa monstruosidade. Pessoas inocentes, e no caso aí, usavam-se animais irracionais. Então, animais aí pagando pelo que o povo fazia para que o Deus hebreu, criado pelos judeus, ou pelos hebreus e adorado pelos cristãos hoje, para que o Deus não se vingasse contra o povo. Então, eram animais sendo mortos, carregando os pecados do povo de Israel. Veja a ignorância do povo da Bíblia. Para que o Deus hebreu perdoasse os pecados do povo de Israel. Então, os pecados eram colocados no bode, no cordeiro, e esse animal era sacrificado. E aí, o Deus não se vingava do povo, porque o Deus queria o sacrifício de um animal para perdoar os pecados do povo de Israel. Então, essa loucura que está na Bíblia, no mundo antigo, está lá, veja o quadro lá, à direita. Está lá, Velho Testamento. Eu trouxe apenas um exemplo. Poderia aqui trazer vários. Então, vamos lá. Veja lá, à direita, no Velho Testamento. Em Levítico, capítulo 16, versículos 15 a 28, está lá um exemplo. Veja aí, no versículo 21, está escrito assim. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode, o animal bode, do bode vivo. E sobre ele, sobre o bode, confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. Veja aí. Todas as suas transgressões e todos os seus pecados. Viu aí, gente? Aí está a ignorância do homem da Bíblia, o homem antigo. Aí, ele pegava um bode, a sociedade aí, de Israel, o povo. Pegava um animal irracional vivo aí, um bode vivo. E sobre esse bode, eles jogavam as iniquidades dos filhos de Israel. Os pecados do povo eram jogados sobre esse bode aí. E aí, eles soltavam um bode no deserto, depois matavam o bode e queimavam o bode. Não é? Então, veja. Um bode aí, um animal irracional, inocente, recebendo os pecados do povo e sendo sacrificado pelo Deus hebreu, para que o Deus hebreu não se vingasse contra o povo de Israel. E aí, quando o bode, representando os pecados do povo, era sacrificado, o bode, isso significava que o Deus da Bíblia perdoava os pecados do povo. Então, veja. O bode, um animal irracional, inocente, pagando pelos pecados do povo de Israel. Viu aí? Essa ignorância que está no Velho Testamento, é a ignorância a qual os cristãos, dez séculos depois, foram buscar aí para Jesus. É a mesma coisa. É a mesma ignorância. Então, veja aí, o bode sacrificado aí, para que o Deus hebreu ficasse contente e não castigasse o povo. O bode aí, recebendo os pecados do povo e sendo sacrificado. É o bode expiatório, sendo sacrificado. O bode pagando pelos pecados da humanidade, para que o Deus hebreu não se vingasse contra o povo. Viu aí, gente? A ignorância? É a mesma ignorância lá do sacrifício de Jesus. Os cristãos, quando apareceram, surgiram os cristãos, essa ignorância, eles foram buscar nos textos do Velho Testamento. Veja lá, o bode era sacrificado para que o Deus hebreu perdoasse os pecados do povo. A mesma coisa é Jesus. Entendeu agora? Os cristãos pegaram essa loucura lá no Velho Testamento. E colocaram em Jesus. E aí está. Veja o quadro aí, à direita. Agora é o Novo Testamento. Dez séculos depois do texto que está acima aí. Então, no Novo Testamento, é um exemplo ali. O Evangelho de João. Veja lá abaixo, João, capítulo 1, versículo 29. Está escrito assim. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse. Ou seja, João disse a Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viu aí, gente? Jesus aí, sacrificado, como foi sacrificado o bode lá, expiatório no Velho Testamento. Então, aí está. Eis o Cordeiro de Deus. Cordeiro aí, ó. Como se fosse um animal irracional. O Cordeiro, ou o bode aí, ó. Eis o bode de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele bode lá do Velho Testamento, ele era sacrificado, levando os pecados do povo, para que o Deus hebreu não se vingasse contra o povo. É o bode sacrificado. A mesma coisa no cristianismo. Jesus aí, sendo sacrificado no lugar do bode, no lugar do Cordeiro, para que o Deus hebreu perdoasse os pecados da humanidade. Se você, amigo, não entende isso aí, procure um psicólogo. Converse com ele. Ou então, em casos mais graves, procure um psiquiatra. Converse sobre ele. Porque isso aqui, gente, é a pura verdade. Então, veja. De onde os cristãos tiraram essa ideia maluca? Jesus morrendo para que o Deus hebreu não se vingasse contra o povo. De onde? Do Velho Testamento. Ali, eles matavam animais irracionais, cordeiros e bodes. Eles matavam os animais, jogavam os pecados do povo nesses animais. E aí, quando o bode era sacrificado, levando os pecados do povo, eles entendiam que o Deus hebreu havia perdoado, então, os pecados. Entendeu? É o bode, o animal, sendo sacrificado, sendo morto, para que o Deus hebreu perdoasse os pecados do povo. A mesma coisa, a mesma ignorância com a doutrina do sacrifício de Jesus. Jesus, levando os pecados do povo, sendo sacrificado e com sua morte, o pai dele, o Deus hebreu, perdoando Jesus por ter sido sacrificado, por ter levado os pecados da humanidade. Entendeu, gente? É o mesmo absurdo, a mesma ignorância. Então, fica assim, quando alguém perguntar a você, esse absurdo, Jesus morrendo, inocente, morrendo pelos pecadores, para que o Deus hebreu perdoasse os pecados do povo, da humanidade. Esse absurdo cristão, de onde saiu isso? Resposta, do Velho Testamento. Eles foram buscar essa maluquice no Velho Testamento. Então, é aí, o bode sacrificado e Jesus sacrificado. Muito obrigado!